Onde a gente tem acompanhado, o Afeganistão passa mais uma vez por conflitos internos que impactam diretamente a política internacional. Alguns conflitos já acontecem há anos, mas muitos deles são difíceis de entender. O grupo terrorista Talibã reassumiu o poder do país nas últimas horas. Isso significa que muita coisa mudou e ainda vai mudar por lá. E o impacto não é só para a população nativa, mas também na política externa, como explica Manoel Furiela, especialista em direito internacional. O futuro dirá se o Talibã vai buscar uma forma mais moderada de gestão, até mesmo porque será cobrado por China e Rússia em futuros investimentos. Mas o que teremos realmente que fazer é cobrar que o Conselho de Segurança da ONU se posicione em caso de futuras infrações aos direitos humanos, principalmente do seu cidadão. Será que nosso país vai sofrer algum impacto com essas mudanças? A retomada dos Talibãs do poder do Afeganistão não implica e não envolve diretamente o Brasil, já que o Brasil não tem presença militar nem civis naquele país e tem pouquíssimas relações comerciais com o Afeganistão. Os Estados Unidos já anunciaram a entrada das tropas no país. Aproximadamente 6 mil militares estarão no território afegão, mas os próximos passos ainda estão sendo discutidos.